Para fazer frango à parmegiana, você precisará dos seguintes ingredientes. 4 filés de frango. 1 xícara de farinha de trigo. 2 ovos batidos. 2 xícaras de farinha de rosca. 1 xícara de queijo parmesão ralado. 2 xícaras de molho de tomate. 1 xícara de queijo mussarela ralado. Sal e pimenta a gosto. Óleo para fritar. Para preparar o frango à parmegiana, siga os seguintes passos. Tempere os filés de frango com sal e pimenta a gosto. Passe cada filé na farinha de trigo, nos ovos batidos e na mistura de farinha de rosca e queijo parmesão ralado. Frite os filés em óleo quente até que fiquem dourados e crocantes. Em uma assadeira, coloque uma camada de molho de tomate, em seguida, os filés de frango frito. Cubra os filés com mais molho de tomate e queijo mussarela ralado. Leve ao forno pré-aquecido a 180 graus Celsius por cerca de 20 minutos, ou até que o queijo esteja derretido e borbulhando. E pronto! Seu frango à parmegiana está pronto para ser servido. E aí, gostou dessa receita? Deixe seu like e se inscreva no canal. Abaixo na descrição tem nossas redes sociais. Qual receita você quer ver aqui no canal? Comente bastante e compartilhe o vídeo. Que emoji essa receita merece? Deixe nos comentários. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.